Seguinte galera, vídeo bônus de domingo, hoje é sábado à noite e chegou uma coisa que é muito importante aqui para o canal Uma encomenda que eu comprei da China, eu acho que veio da China, sei lá, eu comprei no Alex Express E é algo que eu quero mostrar para vocês, eu nunca fiz um unboxing na minha vida Eu sempre, na verdade eu já fiz sim, vários unboxings, mas porque eu compro muito na internet Então, eu sempre faço por motivos de garantia, mas gravando assim e mostrando para vocês o que está acontecendo Essa aqui vai ser a primeira vez que eu faço isso no meu canal, então nem adianta procurar Beleza, vamos lá Tchan 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 tchan, o que será hein mano Olha só O que é isso aqui mano Isso aqui é uma É uma câmera Olha só Beleza Bom, eu vou fazer um review dela depois Cabo USB Tem uma presilha aqui para colocar Talvez na minha roupa, não sei onde eu vou prender ela ainda Esse aqui também é um, talvez eu dá para prender na bicicleta também Então, o que eu fiz? Eu encomendei essa câmera Porque assim, como eu estava fazendo o vídeo andando de bike E eu sempre tive a vontade de vocês verem o que eu estava vendo Porém, não dá para gravar com as duas câmeras do celular ao mesmo tempo Ia ser muito legal se dásse para fazer isso Porém, não dá para fazer Então eu encomendei essa câmera E se tudo der certo Eu vou fazer vídeos e mostrando o que eu estou vendo De bike Beleza galera, é isso aí Valeu Não reparem nas minhas unhas sujas Porque como eu disse, eu sou mecânico Então está suja de graça Acabei de chegar do trampo Agora é 7 horas da noite Então eu acabei de chegar pegando isso aqui na casa Lá da minha avó Que as encomendas chegam lá na casa da minha avó Porque aqui em casa não chega encomenda Porque o correio não desce aqui na favela Então É isso aí Valeu, espero que vocês tenham gostado aí Futuramente, assim que possível E tudo der certo Eu vou fazer um test drive aí Tentar colocar Um vídeo andando de bicicleta Mostrando o que eu estou vendo É isso aí galera Valeu Até a próxima E fui